Olá, gente! Aqui é Roberto Calixto, fazendo um balanço geral do dia dos namorados na pandemia. O dia dos namorados, esse ano, não teve shopping pra gente ir, não deu tempo de passar na pluricultura, então a gente teve que se virar nos 30, eu me virei nos 30, eu já acordei animado, gente. Pensa num cara que acordou animado, entendeu? Já acordei fazendo um cafezinho pra minha esposa diferente, entendeu? É facinho, você só corta um pão ali, daí coloca lá um azeite de oliva, um orégano, entendeu? Fica um trocinho, é, cara! A gente tem que aprender nessas coisas, né? Nó, uma coisa pra mulher não estragar a unha dela, entendeu? Você pega, lava a louça pra ela. Primeira pergunta que eu fiz pra ela hoje de manhã, sobre os assuntos da casa. Amor, o que você tem que fazer? Ela tinha falado que ia lavar umas calçadas, uns negócios aqui, que ia dar uma mexida. Falei, eu te ajudo, eu jogo água pra você, entendeu? E outra coisa, que a minha esposa tava, a gente tava conversando sobre esse assunto ali agora, ela até que sugeriu que eu gravasse, né? Meu, a gente tava falando, às vezes você ganha um presente, uma vez ela ganhou um presente, o namorado jogou o queijo de flor fora, cara. É a maneira como você entrega, é a maneira como você fala, é a maneira como você faz, entendeu? Eu vou dar um exemplo simples aqui, você chega em casa todo, né? Amor, pega lá uma toalha pra mim que eu vou tomar banho. Calma, cara, não é assim não, fala assim não, não faz isso que você se quebra, filho. Chega e fala assim, oi amorzinho, tudo bem? Dá um beijinho, depois eu tomar banho eu te dou um abraço gostoso, eu tomei suadão, né? Amorzinho, pega uma toalha lá pra mim, pra mim não bagunçar a gaveta, você sabe, aquela que eu gosto da vermelhinha, cara, é batata minha, ela traz, ela já traz assim que ela vem até revolando, sabe? Aí até se convida, se o banheiro for grande, né? Aqui no Nordeste tá meio friozinho e eu não sei se eu vou... Né? Então, cara, trata bem tua namorada, seja amigo dela, ó, nessa quarentena a gente tá tendo que viver muito junto. A minha esposa inventou de fazer artesanato, cara. Sabe o que eu fiz? Arrumei dois sacos de retalho pra ela. Fui lá na maior cara de pau, falei pra ela, amor, vamos lhe pedir retalho ali naquele negócio, ele parece que tá meio aberto ali, porque a mulher vendia máscara, né? Tava aberto. Aí eu fui lá, ela... Ai, ficou meio assim, né? Fui lá na maior cara de pau, cara, ganhamos dois sacão de retalho. Você vê as coisas que ela tá fazendo com pedacinhos de retalho, que a mulher já tava pondo no lixo pra jogar fora. Cara, coisas lindíssimas. Aí você elogia, entendeu? Você elogia, você incentiva ela a fazer. Sabe, a mulher gosta de gente que elogia ela, que incentiva ela, que é companheiro, que é amigo. Sabe? Mulher, tem cara aí que fala assim, mulher gosta de dinheiro. Ah, para, cara, nós estamos num mundo novo agora. As mulheres tudo tem duas, três faculdades, filho. A mulherada ganha melhor que a gente. A minha esposa, o Bobiella, ganha melhor que eu. Ela tinha uma loja. Eles pensam numa mulher que vende, bicho. Cosméticos, essas coisas, shampoo, boticário, tudo. Então, meu, mulher não... Dinheiro ela tem. Ela precisa de carinho, atenção. Alguém que seja compreensivo com ela. Alguém que acredite nos sonhos dela. Alguém que dê novos sonhos pra ela sonhar. Entendeu? Cara, nós que somos homens, a gente olha o visual da mulher. Muitos homens olham o visual. Elas não. Elas olham o que a gente fala. Como que a gente é com ela. Como que a gente trata ela. Entendeu? Mulher é diferente. Porque se fosse assim, cara, só os bombadão que arrumavam. E, ó, e depois que passar essa pandemia, você vai no shopping, você vê. Passa um cara feioso com uma mulher linda. Passa uma mulher linda com um cara feioso. Entendeu? Por quê? Porque o feioso, ele é mais... Por exemplo, eu sei cozinhar. E você sabe o que eu cozinho pra minha mulher? Pra ela não dormir com o cabelo cheirando a ovo e bife, bicho. Você já pensou de noite, você tá dormindo com uma mulher, você dá uma mordida no cangoto e ela... Ai, bem... Não, você pensou que ela era um bife? Porque o cabelo cheirando bife? Frita o bife pra ela, aí é mais fácil. Eu não tô cortando o cabelo. É mais fácil a gente lavar o nosso cabelo. Por exemplo, você lavar a louça pra ela, você economiza, cara. Ela tem que fazer a unha de novo. Entendeu? E ajuda, cara. Você lavar uma loucinha ajuda ela e muito. Porque agora na pandemia tá só a gente em casa. Você tem que ajudar, cara. Entendeu? E eu vou falar pra você. A pandemia parece que suja mais do que nos outros dias. Porque nos outros dias você tá pra rua, tá todo mundo pra rua, parece que as coisas desorganizam mais, né? Eu e minha esposa até brincam que a gente é um casal de universidade. Bagunça a casa rapidinho. É três horas pra arrumar, um minuto pra bagunçar. Aí você tem que ajudar ela, entendeu? Palavras bonitas, palavras carinhosas. A única coisa que você pode falar não pra tua esposa é se ela perguntar, amor, tô gorda. Não, ô louco, você tá linda. Entendeu? E daí você faz umas comidas light pra ela emagrecer, se você acha que ela tá gorda. Né? Ou a gente tá podendo fazer uma caminhadinha pequena aqui em casa, sai fazer uma caminhada com ela. Caminha junto, deixa ela falar. Eu tenho costume de uma mulher, eu falo demais, a minha mulher tá falando, eu tô falando na frente. Eu tô corrigindo isso, sempre que ela vem me contar uma história, eu ouço a história dela inteirinha. Só deixa pra dar palpite no final, eu já cortava metade da história dela antes. Tô me policiando. Outra coisa, não dorme obrigada com a tua mulher. Se você tiver uma discussãozinha, alguma coisinha que você falar, assim, que você vê que ela não gostou, vai lá e pede desculpa antes do sol se pôr. Não dorme os dois de costas viradas um pro outro, sabe? Acordar no outro dia já é meio pior ainda. Não, já conserta aquilo. Não deixa a ferida abrir, não deixa apodrecer. Já passa um gelzinho ali, um negócio, me tiratinho, dá uma sopradinha, entendeu? Porque, cara, o cara que encontra uma mulher, ele encontra a sua metade, né? Pegará o homem para si uma esposa e serão uma só carne. Pensa nisso, cara. Lê o livro de provérbios lá. Lê tudo em provérbios lá. Lá ensina você ser um bom marido.